Pronto pessoal, aqui está o nosso irmão da Lima Variedades, veio buscar seu material e estamos juntos, estamos aí nessa correria. Com certeza, produto entregue no prazo e 100% de qualidade. Com certeza, produto entregue no prazo e 100%. Com certeza, produto entregue no prazo e 100%. Com certeza, produto entregue no prazo e 100% de qualidade. Com certeza, produto entregue no prazo e 100%. Com certeza, produto entregue no prazo e 100%. Com certeza, produto entregue no prazo e 100% de qualidade. Com certeza, Obrigado.